Eu sei que você está tentando produzir música em seu home studio, mas não está conseguindo. E eu também sei que você acredita que para produzir uma música, você precisa contratar vários músicos em um estúdio profissional. A verdade é que tem muitos músicos, cantores, produtores e até DJs produzindo músicas que alcançam milhões de ouvintes mundo afora e estão ganhando muito dinheiro com isso. E mais, fazendo música em seu home studio. Agora eu vou te contar o que você ainda não sabe e vou te dizer qual é o problema e qual é a solução. O problema é que tem muitas pessoas que querem te iludir, dizendo que você consegue produzir música em casa utilizando apenas o seu celular para gravar sua voz e alguns poucos plugins gratuitos. Você até consegue produzir algo, mas será preciso dedicar muitas horas de trabalho e o resultado certamente não será tão bom quanto o dos profissionais. Agora eu vou te contar a solução. A solução é que grandes empresas de tecnologia do áudio investem milhões todos os anos para produzir e desenvolver softwares que possam resolver o seu problema, que é produzir uma música inteira utilizando apenas um computador e alguns bons instrumentos virtuais, os VSTIs. E mais, sem saber tocar ou ter algum instrumento real. É isso mesmo. Basta você ter o conhecimento certo e o acesso a bons plugins para produzir uma música em poucas horas. Para mostrar o que você será capaz de produzir, eu vou deixar tocando a música que foi produzida no meu curso de produção musical MIDI e caso você goste, o link do curso estará aqui embaixo. Nos vemos lá. Abraço! Abraço! Amém. 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 You have everything you need in your soul Now it's your turn to live again Just believe and forgive Close your eyes, don't make me cry Just believe and forgive